O crime foi no bairro Pinheirinho, na avenida Atilho Fontana, perto das 10 horas da noite do sábado. Neste local, de acordo com o que apurou a polícia, moravam dois homens. Um deles teria saído e, quando retornou, encontrou o colega morto com ferimentos na cabeça, possivelmente provocados por pauladas. A polícia civil iniciou a investigação para apurar os fatos. O corpo do homem foi encaminhado para identificação e necrópsia. A testemunha foi encaminhada para a delegacia para prestar esclarecimentos.